Sim, meus amigos, ontem, dia 1º de maio, em mais um evento flopado, esvaziado, onde o Lula e toda a sua companheirada esteve presente, a CUT, Central Sindical, dentre várias outras figuras aí, com a presença de artistas que fizeram shows, inclusive rappers e tudo mais, foi um verdadeiro showmício, toda uma estrutura, um palco montado, inclusive com dinheiro público, o evento foi financiado em parte com dinheiro público, mesmo com toda essa mega estrutura, o evento foi flopado, tinha mais bandeiras do que pessoas. E Lula comete o seu pior erro e pode acabar de vez com a possibilidade de Boulos ser prefeito de São Paulo. Graças a Deus, esse cidadão parece que vive ali com a Kátia na mente, né? Fala besteira dia sim, outro também, minuto sim e outro também. E cometeu o seu maior deslize, cometeu crime eleitoral. Pediu votos claramente pra Boulos. Isso num evento. Gente, se fosse o presidente Bolsonaro fazendo isso num evento político, montado com a estrutura pública, com estrutura ali, com dinheiro público, meu amigo, o Bolsonaro já estava preso, o TSE já tinha se manifestado, aquele que o Bolsonaro pediu voto já estava inelegível na hora, não ia ser eleito mais pra nada, não ia poder disputar nada. Claro, já tinham também imposto ali multas pesadíssimas, né? De 22 milhões de reais ao Bolsonaro, ao partido do Bolsonaro e todo mundo. Mas como é o Lula, né? Como aqueles que são amigos do Lula, é quem julga esse tipo de coisa, em tese, né? Vai ficar por isso mesmo. Nada vai acontecer. Vai passar como se nada acontecesse. Mas esse foi um grande tiro no pé. E eu tenho certeza que o Lula deve estar se arrependendo disso. Porque eles apagaram até o vídeo das redes, né? Mas a internet, meus amigos, está aqui pra isso. Inclusive é por isso que eles querem censurar a internet. É por isso que eles querem regulamentar as redes sociais. Pra que você não tenha acesso a esse tipo de conteúdo aqui, ó. Eu só queria dizer pra vocês o seguinte. Esse rapaz, esse jovem, esse jovem, ele está disputando uma verdadeira guerra aqui em São Paulo. Ele está disputando com o nosso adversário nacional. Ele está disputando contra o nosso adversário estadual. E ele está disputando contra o nosso adversário municipal. Então ele está enfrentando três adversários. E por isso eu quero dizer pra vocês. Ninguém derrotará esse moço aqui se vocês votarem no bolo para prefeito de São Paulo nas próximas eleições. Isso aqui que o Lula fez, estamos em maio. Fora do período eleitoral. Isso que o Lula acabou de fazer é um crime eleitoral. Repito, isso que o Lula acabou de fazer é um crime eleitoral. Ele está num evento político, financiado em parte com dinheiro público. E ele é o atual presidente da república. Portanto, isso claramente é abuso do poder político econômico. Claramente isso é abuso do poder político econômico. E ele pediu votos abertamente pro Boulos. Isso é um outro crime eleitoral. Isso poderia deixar não só o Boulos inelegível, como também o Lula. Ele está cometendo abuso do poder político. E eu vou fazer um apelo. Cada pessoa que votou no Lula em 89, em 94, em 98, em 2006, em 2010, em 2018, em 2022, tem que votar no Boulos para prefeito de São Paulo. Pois é. Olha como são as coisas, né? É claro que depois alguém viu que o Lula fez besteira e ordenou a retirada desse vídeo das redes sociais. Governo Lula apaga redes de transmissão de ato do dia 1º de maio após pedido de voto de Lula a Boulos. Quer dizer, eles viram depois que o Lula, não sei, né, se de repente estava com uma água batizada ali, né, ou se foi só um sincericídio, cometeu crime eleitoral e apagou aí essa postagem nas redes sociais. Mas a pergunta que fica é, será que algo vai ser feito? Porque se nada for feito, se não tivermos multas aí multimilionárias para o Lula, para o Boulos, para o PT, se o Boulos continuar elegível para disputar a prefeitura de São Paulo, meu amigo, apaga a luz e fecha a porta. Acabou o Brasil. O Brasil vai estar institucionalizado, vai estar oficialmente sendo uma ditadura, sendo um centro de perseguição político-ideológica à direita. Onde a esquerda pode fazer e falar tudo, né, e nós temos que andar ali, ó, né, seguindo a cartilha, aquilo que falam lá fora da cartilha é perseguida, é censurado, é calado, é preso, é, enfim. E aí, meus amigos, nós temos aqui algumas análises, né, como essa. Boulos pode ficar inelegível por decisões idênticas contra Jair Bolsonaro. Vamos entender aqui, ó. Advogados eleitorais consultados pelo antagonista nesta quarta-feira afirmaram que o deputado federal Guilherme Boulos pode ter o mandato cassado caso seja eleito prefeito de São Paulo e até ficar inelegível por oito anos por suposto abuso do poder político nos atos alusivos ao dia do trabalhador, não é? Então, mesmo se ele for eleito, o que eu oro para que não aconteça, né, porque se tratando de Brasil e do domínio da máquina pública, tudo é possível no Brasil de hoje, tá? Mesmo se ele for eleito, ele pode ser cassado depois e ficar inelegível, né? Claramente o Lula usou a máquina pública ali, uma estrutura pública, num evento político, financiado com dinheiro público, em parte, para pedir votos para o Boulos. E isso foi crime, tá? E precisa ser tratado como tal. Bom, fora isso, o Lula admitiu que foi um fracasso total, um fiasco total, o evento de 1º de maio. E ele esculachou o seu ministro ao vivo para todo mundo que estava lá no evento. Prestem atenção nisso aqui, ó. Secretaria-Geral da Presidência da República, ele é responsável pelo movimento social brasileiro. Não pense que vai ficar assim. Vocês sabem que ontem eu conversei com ele sobre esse ato e eu disse para ele, Ô Márcio, o ato está mal convocado. O ato está mal convocado. Nós não fizemos o esforço necessário para levar a quantidade de gente que era preciso levar. Mas, de qualquer forma, eu estou acostumado a falar com mil, com milhão, mas também, se for necessário, eu falo apenas com a senhora maravilhosa que está ali na minha frente para conversar. A segunda coisa que eu quero apresentar é o... Bom, vários destaques aqui para essa fala do Lula, né? Primeiro, ele dá um esculacho no seu ministro, acho que é o Márcio França, que é uma total falta de ética, né? Pô, esculacho você dá ali em off. Você não dá em rede nacional para todo mundo, né? Mas tudo bem. Se eu fosse o Márcio França, eu pedia para sair, né? Se ele tiver um pingo de vergonha na cara, pede para sair depois desse esculacho público aí, né? E, meu amigo, é missão impossível querer encher um evento do Lula. É missão impossível. O que nos leva ao questionamento novamente. Cadê os 60 milhões que ninguém vê, né? É só um questionamento aqui, uma dúvida mesmo, tá? Segundo destaque, vai aqui para a manchete, né? Que está na CNN, ao vivo, cobrindo o evento. Dando destaque para o evento. Quando nós temos aí atos políticos da direita, no máximo tem uma nota de rodapé, uma mensagem ali de alguns segundos, né? Mostrando a manifestação dos extremistas, fascistas, taxistas, bicicletistas e por aí vai, né? Agora, quando é o evento do Lula, tem cobertura nacional em tempo real, ao vivo. É impressionante o negócio desse, né? E ele também falou aqui que... Ah, estou acostumado a falar para mil e para um milhão. Está acostumado a falar para um milhão? Qual foi o último evento que o Lula falou para um milhão de pessoas? Acho que, realmente, ou ele não está bem da cabeça, né? Já está ceninho aí, ou, sei lá, bebeu uma água batizada aí que passarinho não bebe, né? Cara, dá uma olhada aqui nas imagens. Olha isso aqui. Olha isso aqui, mais bandeira do que pessoas. Isso aqui é uma tática, tá? Isso aqui não é à toa, porque quando você tem várias pessoas ali com bandeiras, né? Dá a ideia de volume. Esconde primeiro os espaços vazios, né? Disfarça ali a falta de público. Dá a ideia de mais volume. E disfarça a coisa, né? O tema de hoje, a festa de hoje, o evento, tem o tema por um Brasil mais justo. Esse que é o sexto ano consecutivo que as centrais sindicais se reúnem e apresentam de uma maneira unificada tanto as indicações quanto a comemoração do 1º de maio. Ao longo do dia de hoje, outros artistas também devem subir ao palco e se apresentar aqui para o público, como, por exemplo, a doutora Paula Lima, o rapper Dexter, e ainda a previsão da bateria, da apresentação da bateria. Pois é, né? Um palco, um mega palco montado, apresentação de artistas, né? Rappers, a bateria ali de uma escola de samba, provavelmente, dentre outros artistas, né? Toda uma estrutura montada para ter ali meia dúzia de gatos pingados, né? Cara, não tinha... Acho que não tinha mil pessoas ali, né? Não sei. Cara, é surreal. Cadê os 60 milhões que ninguém vê? É só isso o questionamento que eu faço. Bom, eu acho que foi um grande tiro no pé o dia de ontem, não só pela flopada do evento, mas também pela escorregada do Lula, que pode ter acabado de vez com os planos do Boulos de ser prefeito de São Paulo. Graças a Deus, né? Curta, comente, compartilhe muito esse vídeo, porque, claro, a velha mídia não vai falar sobre isso. Muito obrigado, fiquem com Deus e até a próxima.